Esse vídeo vai ser um vídeo diferente. Eu sei que muitos de vocês que jogam Bedrock querem migrar para o Java. Muita gente aqui fica, nossa cara, se eu estivesse jogando no Java ia ser tal coisa. Nossa, os youtubers que eu mais gosto, gostam de jogar o Java e todo mundo joga o Java. Nossa, como que o Java é melhor? Mas calma, existem coisas que são muito boas no Bedrock também e que só tem aqui, não tem no Java. E eu gostaria de valorizar um pouco essa comunidade, de conversar um pouco sobre isso, mostrando sete coisas que só existem no Bedrock e que os jogadores de Java não têm. É isso aí. E já vamos começar exatamente em um topo de uma montanha. Sabe quando o jogador que está jogando no Java vai colocar um bloco? Vou até mudar meu modo de jogo aqui. E aí ele vem aqui em cima, bem na pontinha e tem que colocar o bloco assim, sabe? Então, no Bedrock a gente tem uma vantagem muito boa em relação a isso. Ao invés de ter que ficar aqui pressionando o Shift ou no console fazendo aquele movimento para, bom, ficar nessa posição aqui, é só mirar para frente. Olha só aqui, é só mirar para frente, você não tem risco nenhum de cair no chão e isso não é possível no Java. Ah, cara, isso aqui é muito útil, principalmente se você estiver fazendo uma construção bem no alto, peraí, agora sim, acertei e, cara, isso aqui poupa muito a gente de morrer, né? Porque, fala sério, construir nas alturas é uma das coisas mais chatas e difíceis no Minecraft, ainda mais quando você tem que ir no Nether e ficar assim, ó. Aí qualquer coisinha que acontece com o seu Shift, morreu. Outra coisa que só tem no Bedrock tem a ver com as flechas. Se você quiser fazer uma flecha com algum efeito, por exemplo, uma flecha venenosa, no Java você tem que colocar as flechas assim e colocar aqui, ó, a poção venenosa bem no centro, né? Então, ou seja, para cada oito flechas você vai precisar de uma poção, então para um pack de flechas você vai precisar de oito poções. Só que no Java isso é feito de uma maneira completamente diferente. Eu estou aqui com as poções, eu vou colocá-las aqui dentro, ó, e olha só a mágica acontecendo. Pronto. Um pack de flecha com veneno usando apenas três poções. Vai. Até que o Bedrock é muito massa, cara. E olha que tem muita coisa ainda pela frente. E olha só isso aqui. Isso é muito útil, principalmente para as engenhocas de redstone. Como aquela farm de fornalha que a gente fez lá no Bedrock Adventure, por exemplo. Aqui no Bedrock você consegue mover o funil, por exemplo, o que você não consegue fazer lá no Java, você consegue mover também a fornalha com o pistão e também você consegue mover os baús com os pistões. Olha só. Isso é uma funcionalidade específica do Bedrock. Uma coisa muito legal que só tem no Bedrock são os matadores de tridentes, que a gente usa nas farms de ouro, a gente usa para matar mobs em geral. Tem também naquela farm de esmeralda que eu ensinei recentemente para vocês, na farm de Guardian, enfim, a gente usa para matar mobs e isso aqui não funciona no Java. Isso é uma mão na roda, porque se você estiver usando uma espada com um loot em 3, cara, você consegue muito mais itens sem ter que fazer nenhum esforço. Só ficar lá em pé, olhando a farm matar todos os mobs para você. E sim, isso só tem no Bedrock. Outra coisa muito legal que tem no Bedrock e não tem no Java é que se você estiver aqui com uma pá de diamante com fortuna 3 ou qualquer item com fortuna 3 e quebrar uma plantação, seus itens vão duplicar. Eu usei isso naquela nossa farm de fungos do Nether e funciona muito bem. Então eu estou aqui com duas plantações que tem exatamente a mesma quantidade de itens. Eu vou quebrar essa aqui sem qualquer tipo de fortuna e aquela outra com fortuna para a gente ver quanto que é a diferença. Maravilha, conseguimos aqui dois packs de 18 e agora vamos quebrar aqui com nossa pá com fortuna para ver a quantidade de batata que a gente vai conseguir. E olha só que diferença, a gente conseguiu quatro packs e 45, ou seja, o dobro de batatas porque a gente usou uma pá com fortuna. E essa questão com fortuna também funciona com o machado nas folhas. Eu vou quebrar aqui, ó, essa árvore, essa muda de carvalho escuro aqui que é um dos blocos, uma das árvores mais chatas de conseguir muda. E a gente vai ver quantas a gente vai conseguir para comparar com a quantidade que a gente vai conseguir ali depois que a gente usar o machado de fortuna nessa aqui da frente. Então vamos lá. Conseguimos aqui cinco mudas de carvalho. Agora vamos pegar o nosso machado com fortuna 3 aqui e vamos quebrar essas folhas e ver quantas a gente já vai conseguir. Peraí, na verdade a gente conseguiu cinco, né? Então vamos jogar isso aqui fora e deixar essas duas aqui que a gente conseguiu para não misturar. E olha só, com o nosso machado de fortuna a gente conseguiu quatro vezes mais mudas, além de gravetos e também uma maçã. Ou seja, você pode colocar a fortuna nos itens para conseguir mudas mais rápido ou outros vegetais muito mais rápido do que no Java Edition. A outra coisa que também só tem no Bedrock é esse teminha aqui muito legal. Eu não sei se você sabe, mas o suporte de armaduras ele pode ser, bom, mudado, né? Aqui, ó, ele tem várias posturas diferentes que são muito legais, inclusive, mas essas posturas, esses movimentos podem ser mudados com o Headstone. Por exemplo, se você apertar esse botão nada vai acontecer, até porque já está na postura certa. Agora, se você apertar esse botão aqui, ele mudou a textura. Se você apertar o próximo botão, peraí, o próximo, ele mudou novamente. O próximo, ele mudou, o outro, ele mudou e aqui até o fim dos tempos, ó. Cara, isso aqui é muito legal. Eu não sei se você sabe, mas no Bedrock você consegue mudar a postura do suporte de armaduras com Headstone. E isso aqui é específico do Bedrock. Inclusive, é muito legal. Tá, eu sei que não é muito útil, mas fala sério, isso aqui é muito divertido, dá pra fazer muita coisa legal. Basta ter um pouquinho de imaginação. E por último, o que eu mais gosto do Bedrock é o fato de ser multiplataforma. No Java, você só pode jogar no PC. Então, se você não tiver um laptop bom ou um PC, você não pode, tipo, jogar em vários lugares. Aqui eu consigo jogar no meu PC, com a versão do Windows 10. Se eu sair de casa e tiver em um ônibus, alguma coisa assim, ou vou pra casa de alguma outra pessoa, eu não preciso de levar o meu PC comigo pra jogar. Eu posso levar o meu celular e entrar no mesmo mundo. É só entrar no meu Realms ou ter um servidor. Ou melhor ainda, eu consigo me conectar com os amigos que jogam no Xbox, que jogam no PS4, e todo mundo jogar junto. Até no Nintendo Switch tem, cara. Ou seja, isso é uma coisa muito boa, isso é uma particularidade muito boa do Bedrock. Todo mundo pode jogar junto, você pode unir os seus amigos pra jogar junto, independente de plataforma. Se é computador, se é celular, se é console, não importa. O que importa é que você pode jogar muito mais fácil e muito mais vezes com os seus amigos. Tá, Dil, mas e os aldeões e as canas farms sinistras e o spawn de mobs, que é totalmente diferente? É, galera, eu sei que existem várias coisas que fazem o Java se tornar muito atrativo e muito legal, mas a gente também não pode fechar os olhos para o que o Bedrock tem e nos entrega. A gente tem que valorizar o que a gente tem e não o que os outros têm. Então, se você puder jogar no Bedrock, você tem que ver o lado bom das coisas, conhecer realmente o jogo e parar de reclamar. Todos os Minecrafts têm bugs, tá? Não existe nenhum Minecraft que não vai ter bug. E todo Minecraft vai ter uma vantagem e uma desvantagem. Então, cabe a você escolher o Minecraft que você pode jogar e abraçar ele e jogar ele da melhor maneira possível. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e fui! 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 Fui!